E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Manos, vamos abrir agora 89 caixas da Mireige. Lembrança aqui. Na Valve. Se você gostar desse tipo de conteúdo já deixa aquele like. Então vamos lá, velho. Está aqui 89 caixas. Cada uma custa em torno de 15 reais e alguns centavos. Então já dá para vocês saberem que foi uma grana boa, né? E o que a gente está querendo, né? Inclusive a gente está sorteando uma dessa para quem deposita no CSGO.net no mês de junho. Estamos sorteando uma dessa lembrança com o adesivo do Fallen dropado em uma caixa que era da Imperial. Dropado durante o jogo da Imperial. Primeira. Ai, que beleza. Ainda bem, né? Deu uma segunda chance. Ai, que beleza. A internet está uma... Voltamos, velho. A internet caiu geral. Tirar o chat enquanto ele não volta e vamos tentar. Vamos continuar aqui, velho. Mano, só uma... Uma... Uma hidra agora para deixar o feliz aço, velho. Só se vier uma hidra souvenir aqui para me deixar como feliz aço. Está terrível. Ok. Ok. A live... O meu chat caiu de novo. Não sei se o meu chat caiu, mas está aqui, ó. Dropada durante a fase de grupos entre Nave e Face ainda. R$ 1.500, velho. R$ 1.500, velho. R$ 1.500, a live caiu de novo. O bagulho está muito louco. Caiu a live. Eu acho que vai voltar. Não sei se volta, não sei se fica. Mas é isso. A internet está dando uma taxada violenta aqui na gente agora. Eu só estou falando com vocês do vídeo porque a galera da live não está vendo isso. Porque está terrível a situação. Vamos lá, vamos continuar. Agora, para eu ficar feliz, tem que vir a Alpi Hidra. A Alpi Hidra, né, mano? Ah, já estou satisfeito, velho. Porque a gente gastou foi quanto, clã? A gente gastou foi quanto para comprar essas caixas? Foi 1.000 e... 1.000 e... Foi mais de 1.300, eu acho. Foi mais de 1.300. Acho que esse drop dessa desert já salvou legal, velho. É, é, legal. Vamos lá. O que vier agora está ótimo. Mas podia vir, né? É uma... O correto aqui. De verdade, o correto. Era, acabou o conteúdo nessa porra. Vamos botar essa desert para o bolso e vender essa desgraça, essas caixas tudo. Mas vamos abrir as caixas pelo conteúdo. Bora. Pelo conteúdo. E sabe por que está dando certo? Porque essas caixas aqui provavelmente veio de gringo, velho. E os gringos... Ih, caiu. Caiu de novo. Cadê a Alpidra? Cadê a Alpidra? Cadê a Alpidra? Alpidra... Mano, já é a segunda desert eagle dessa que eu pego, né? Já é a segunda que eu ganho nessa caixinha aqui do vinil. Já é a segunda. A Alpidra eu nunca peguei. A que eu vou sortear para vocês mês que vem eu comprei. Na época eu paguei 12 mil reais. Hoje ela está um pouco mais cara. Bem mais cara, na verdade. Essa Alpidra aqui, ó. Que eu vou sortear para vocês. De sorteio mensal do mês de junho. O seu sonho é ter Butterfly Dagger ou Alpidra. Use o cupom do rei do profite. Ah, pelo menos agora eu acho que... Quê? Que porra foi essa? Que giro isso? Minha internet está tão bugada que até a Valve não está bugando. Será que vazou a abertura do CS2, mano? Ficou ali 5, 4, 3, 2, 1. Toma. Acho que vazou a abertura do CS2, viu? É, eu nunca vi isso, velho. Por que do nada aconteceu isso? Não faz sentido alguma coisa que tem nos arquivos. Alguma coisa que tem nos arquivos, velho. Então vamos abrindo, vamos abrindo. Até vem a Alpidra, vamos. Está dando várias oportunidades. Está dando várias oportunidades, velho. Ó. Vamos! É isso! Deu um monte de oportunidade e ela vem. Eu esquivei o Red, velho. Imagina... Mano, eu ia ficar muito puto se bugasse. Ai, mano. Obtido durante a semifinal entre Apex e Vitality, velho. Testado em campo, men. Mano, o esquema é abrir caixa com a internet bugada. Não vamos parar, não. Vamos continuar. Vai que vem a Alpidra aí, ó. Isso, está dando várias chances. Deixa eu dar chance. Ó, do nada o chat volta. Do nada o chat volta. Aí, ó. Vai, vai. Dá oportunidade. Dá oportunidade. Vamos esquipar o Red, velho. Vamos esquipar o Red. Isso! Maravilha, maravilha. Mano, a testada em campo é R$1.347, velho. Então, somando as duas que a gente pegou, já estamos no lucro desse conteúdo aqui, dessas caixinhas, tá? Porque o que a Valve tomou antes de nós foi muito mais do que isso. Não, se vier a Alp, a gente recupera tudo e muito mais, velho. Porra, ia vir uma skin azul agora. Ia vir coisa boa, mano. Que internet horrorosa. Fala, como é que trabalha? Caiu de novo. Seis horas e meia depois. Vamos continuar aqui com o conteúdo. Peço perdão pelo que está acontecendo na live ontem e hoje, né? Mas vamos lá. Vamos em busca da Alpidra, vai. Vamos em busca da Alpidra. E aí, pra evitar mais dor de cabeça, a gente faz isso. Faz os sorteios e vida que segue. Acabou. A gente fica na paz, né, mano? Veio uma sugestão boa no Isturis, velho. Falei, pô, caiu esse mês, eu não pago esse mês. Aí mês que vem eu pago. Aí se cair, eu não pago de novo. Eu acho justo esse formato. Eu acho justo esse formato de igualdade. Caiu, eu não pago. Aí se passar um mês inteiro sem cair, eu pago. Aí caiu, eu não pago. Eu acho isso muito justo, velho. Vamos embora. Agora vamos torcer pra internet emplacar. Sabe o que é pior, velho? Ontem foi a mesma coisa. Entre as 10 e as 11 da noite. Depois das 11 da noite, a internet ficou de boa. E olha que horas são agora. 11. Os filha da puta estão marcando manutenção na internet das 10 às 11 da noite? Porque não é possível. Não é possível. Eu já troquei a internet, saí de um lixo e vim pra outro lixo. Essa é a verdade. Aqui não tem, não chega vivo fibra. Se tivesse aqui na minha cidade, ia ser um lixo também. Tô quase comprando a porra da internet do Elon Musk mesmo. Vamos lá, vamos com o conteúdo. Peço perdão por estar muito tiltado. Mas vamos, vem Alpidra. Vem Alpidra. Vamos, vamos. Vem Alpidra. Bora, bora. Tô muito tiltado. Mas bora, 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 bora. Valtou a internet, guys. Uhul. Mano, eu vou abrir tudo no modo rápido pra terminar esse conteúdo logo. Depois a gente vai ver. Pra terminar esse conteúdo das caixinhas. Pô, um vídeo que começou tão feliz, né? A internet consegue acabar. Vamos aqui, ó. Abrindo as caixas tudo. Abre as caixas tudo. Vai, palma. Não, dá vontade de pedir pra vocês entrarem aí, ó. Calaco, esse aqui foi o conteúdo. Veio uma MP9 até que legal da nave da Face aqui. Minimal Air. Bonita, bem bonita. E é isso, velho. Ganhamos as duas Desert Eagles. Muito bom. 89 caixas aqui na Valve. Da Mirage. Coisa linda. Agora vamos tentar ganhar uma coisinha no CSGO.net. CSGO.net. O atrocinador master das lives aqui. Vamos tentar ganhar uma faquinha aqui pra vocês, velho. Vamos lá. 350 dólares. Uma faquinha legal pra fazer sorteio relâmpago pra vocês. Uma Classic Casey Harden. A gente vem aqui, ó. 10 dólar. Pá. Pá. Pum. Eu vou no day. Que se foda. Pai. Não pode, né, velho. Pá. Pá. Pum. Deixa eu ver se eu teria ido no day, velho. Ou se a internet fez eu me fuder aí. Eu não teria ido nem fuder aí. 91. 74. Tá vendo? A internet fez eu ir no tiro que eu não queria aí, velho. 93. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Relaxa, Sauli. Essa daqui vai vir blue jam pro seu chat. Pegaram ela. Pegaram a que eu tava tentando. Pegaram. Pá. Pá. Pum. Pá. 58. 65. 38. Tei. Tei. Tá vendo? A estratégia dá certinho, velho. A estratégia dá certinho. Às vezes falha. É claro que às vezes falha. Não podemos ser hipócritas. Mas a estratégia é boa. A estratégia é boa. Ganhamos aí uma Ursus Knife Case Hardened pra vocês. Sertei o relâmpago em breve. Sgo.net cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Quando eu vou aceitar ela aqui no celular do jeito que ela vier? Pra nem saber. Tá aqui, ó. É a internet mesmo. Tá zoada. A gente consegue responder por aqui, ó. Confirmar. Aí, ó. Aceitei. Ela veio minimal wear. Tati Track. Ih, parece que voltou. Faquinha vale. 2.300 reais quase. Vai pra vocês, sorteio relâmpago. Vamos ver ela no jogo. Vamos ver ela no jogo quanto a internet permite. Tá lá a faquinha de vocês. Mano, até que ela veio bonitinha, hein? Aceitei as cegas, né? Aceitei sem ver. Mas ela veio legal. Então, guys. Resumo do conteúdo aí que ficou meio confuso. Ficou até um pouco confuso devido à internet caindo. Mas na edição o editor vai conseguir fazer um bagulho bem foda. Em três caixas da Mirage. Apenas três. As três primeiras caixas a gente já ganhou uma Desert Eagle. Feneco. É um souvenir. Com adesivo da nave da Phase Dourados. Perfeito. 0,40 o float. Uma bem desgastada. Um pouco depois, deu aqueles bugizinho e tal. A gente conseguiu ganhar uma Desert Eagle. Lembrança também. Feneco. Só que essa daqui veio testada em campo. Com adesivo da Vitality da Apex. Float 0,31. Legal. Só essas duas aqui já apagou as caixas que a gente abriu. Coisa linda. E, para finalizar, a gente foi no CSGO.net e ganhamos essa Ursus. Está bugado isso daqui. Está bugado. Mas uma Ursus bem diferenciada. Se você for ver aqui essa parte de cima. A parte de cima dela aqui está Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Stat Track vale R$2.300. E eu vou sortear para vocês em formato de sorteio relâmpago em breve. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Esse é tudo. Vamos que vamos para cima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo com esses problemas de internet que me deixaram bem puto. Já estou relaxando. Amanhã eles falaram que eu vou mandar o técnico. Tomara que resolva. Se não, fodeu. Tamo junto, Ursulinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho